Eu vou mudar, só vou sentir, as coisas que eu fizer E as emoções, e as afeições, vou economizar Vão resbalar em minha pele, os atos desse mundo mau Quero viver com essa gente, de um modo natural, mais superficial E, pra começar, vou esquecer os erros que já fiz E volto a errar, faço outra vez, se acaso precisar Vou procurar ser complacente, e me aceitar sem restrições Eu quero ser igual a todo mundo, e ter minhas razões Minhas imperfeições Eu quero deitar, a cabeça e dormir Parar de pensar, em tristeza e sorrir Eu quero me olhar, no espelho e gostar Viver por viver, e amar por amar Eu quero deitar, a cabeça e dormir Parar de pensar, em tristeza e sorrir Eu quero deitar, a cabeça e dormir Eu quero deitar, a cabeça e dormir Parar de pensar, em tristeza e sorrir Eu quero deitar, a cabeça e dormir Não espelho e gostar Não espelho e gostar Viver por viver, e amar por amar Eu quero deitar, a cabeça e dormir Viver por viver e amar por amor Eu quero deitar, acabei de dormir Parar de pensar em tristeza e sonho Eu quero me olhar, não me espera, me lastra Viver por viver e amar por amor